Esta quarta edição do nosso congresso regional do Crespíteros, aqui congregando sacerdotes de Bahia e Sérgio, faz com que a gente se encontre cada vez mais e renove, acima de tudo, a esperança. A esperança de um clero unido, a esperança de sacerdotes renovados no amor, no serviço, na opção, a esperança de sacerdotes que procuram viver a comunhão. Por isso que nós estamos meditando nesse congresso, a nossa identidade, a nossa espiritualidade, procurando a partir do desenvolvimento do magistério da igreja, de modo especial do concílio Vaticano II, renovar a nossa esperança e fazer com que sejamos de fato ministros e vivamos o nosso ministério ordenado de maneira digna, coerente e acima de tudo na fraternidade. Então, o congresso é essa esperança e esse modo que nós encontramos em nossa regional de congregar os sacerdotes e de juntos buscarmos um caminho melhor para o nosso ministério, para a nossa disposição de servir ao povo de Deus. Então, que realmente esse congresso seja uma bênção para mim, para você e para todo o presbitério da nossa regional Bahia e Sérgio, e para as suas 25 dioceses. Que Deus abençoe a cada sacerdote onde se encontra, e a todos os sacerdotes do nosso regional, do Brasil e do mundo. Existe, eu diria, uma profunda conexão entre a consagração que nós recebemos e a missão que nos foi confiado. E a santidade do presbítero, que deveria ser o ponto de chegada de uma vida espiritual, realiza-se sempre e somente através do cumprimento do seu ministério. Eu não posso chegar à santidade, eu não posso viver uma espiritualidade sem passar através do cumprimento do meu ministério. O congresso dos presbíteros do regional Nordeste 3, que abrange as dioceses de Bahia e Sergipe, está refletindo sobre o tema da identidade e da espiritualidade do presbítero a partir do Conselho Vaticano II. O presbítero do ministério ordenado, o ministério presbíteral, passou ao longo do século, com vários momentos, com várias fases, até com muitos momentos de presa. O congresso de Deus é sempre, a identidade e a espiritualidade do presbítero podem ser enfocadas a partir de três elementos. A sua dimensão profética, a sua dimensão sacramental e a sua dimensão pastoral. O presbítero é chamado a ser anunciador de Cristo e, ao mesmo tempo, fazer com que o povo a eleitoriado seja santificado pela graça de Cristo. Este povo também exige um cuidado pastoral, porque o dom que o presbítero recebeu não é para sempre, mas para ser colocado no serviço do povo. Por isso que a reflexão desses dias ajudará todo o presbítero a viver esta espiritualidade, esta solidariedade, dentro de um corpo que é a igreja, porque é a partir do dom de Cristo, que é a igreja, que o presbítero vive plenamente a sua vocação. O dom de Cristo se desenvolve dentro de um contexto eclesial, dentro de um contexto comunitário. O presbítero é chamado a viver este dom também em uma dimensão eclesial mais ampla, no contexto do presbitério, no contexto do povo de Deus, e também em relação ao seu próprio bispo. Quero desejar a todos os presbíteros que o perfume de Cristo, que recebeu um dia, que receberam um dia na ordenação presbiteral, possa também ser assumido como um grande compromisso de todos os dias. Que não tenha medo de ter o cheiro das ovelhas, como nos lembra também o Papa Francisco, para transformar este cheiro num grande perfume agradável a Deus. A primeira espiritualidade que aparece no Novo Testamento é a espiritualidade do reino. Jesus, diz Mateus 4, 23, andava com toda a caminheta, e ensinava os seus sinagotas, pregava com a notícia do reino, e curava todo tipo de doença e de verdade do povo. O reino de Deus nos solicita, lembrou o Papa Francisco na Evangelical, na medida em que ele conseguir reinar entre nós, toda a vida social, ser um espaço de fraternidade, de justiça e paz, de dignidade para todos. Por isso, dado o anúncio, como a experiência que está, tentem a provocar consequências sociais. Procurei primeiro o reino de Deus, sua justiça, e tudo mais que nos será dado por acréscimo.